Filipe Ariosa revela fotografia do filho. Ponto e vírgula Filipe Ariosa revelou nas redes sociais uma nova fotografia do filho. A atriz foi mãe. Pela primeira vez, há menos de um mês e mostra-se deslumbrada com a experiência da maternidade. Ponto e vírgula onde eu queria estar também, escreveu na story que publicou no Instagram. Em tom de brincadeira. O novo registro fotográfico mostra o menino deitado num alcofa acompanhado de um. Ponto e vírgula atriz anunciou recentemente o nascimento do primeiro filho e não podia estar mais feliz. Ponto e vírgula de recordar que Filipe Ariosa optou por manter a identidade do bebê e do próprio pai do bebê em segredo. Sobre o namorado, revelou apenas que é 12 anos mais velho e que não é português. Sendo metade alemão, metade japonês. Atualmente, a atriz protagonizou uma personagem na série Cavalos de Corrida, que passa na RTP.